Olá, investidor e investidora de todo mundo! Aqui é o canal Dica de hoje. Nesses 15 dias que eu estou viajando pela Europa, eu resolvi fazer uma série chamada Estudos Bizarros. São aquelas dúvidas mais estranhas, mais esquisitas, que eu recebo no meu e-mail, tanto de assinantes, quanto de pessoas que não estão ainda na Bolsa de Valores ou apenas que acompanham o nosso canal. E hoje eu recebi a dúvida aqui, que eu vou fazer o vídeo, do João. O João diz que não coloca dinheiro na Bolsa de Valores porque ele tem medo que aconteça igual aconteceu com a Bolsa de Tóquio, que desde 1989, quando ela atingiu a alta, ela nunca mais chegou nesse valor, inclusive ela está bastante distante disso. E aí ele tem medo que isso aconteça no Brasil, já passou aí 30 anos, quer dizer, já passou o tal do longo prazo que as pessoas falam, e o índice ainda não se recuperou. Então, vamos responder a dúvida dele e vamos mostrar uma estratégia que vai fazer mesmo essa Bolsa de Tóquio dar um resultado positivo. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal. Como vocês já sabem, depois da vinheta a gente começa. Bom, pessoal, só para vocês se situarem um pouco aqui, eu estou colocando o gráfico aqui de os últimos 35 anos do índice Nikkei 225, são as 225 empresas de maior volume de negociação da Bolsa do Japão. Esse índice é todo medido em Ns, moeda do Japão, e como a gente vê aqui, tinha realmente uma bolha no Japão que o pessoal achava que o Japão seria a próxima maior economia do mundo e precificou dessa forma. Então, esse valor aqui da máxima em 1989 e 1990 chegou em torno de 38 mil pontos. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma tabela, uma tabela como essa aqui. Então, eu fiz dois investidores aqui nessa tabela. Eu fiz o investidor 1, e esse investidor 1 fez um aporte grande de 300 mil ienes lá atrás, em 1989, em dezembro, por um azar incrível, ele pegou exatamente o pior ponto que foi em dezembro de 1989 da precificação. E a gente tem o investidor 2, que ele pegou esses mesmos 300 mil, dividiu mensalmente, ele aporta até hoje, são 840 ienes. Tem algumas questões aqui que a gente tem que falar. Eu estou pegando o índice Nikkei, eu não estou pegando o ETF, mas imagina que seria um investimento em um ETF passivo que acompanhasse o índice Nikkei. É óbvio que se você investisse em ações específicas da Bolsa do Japão, você poderia ter conseguido um valor maior, ou você poderia ter conseguido um valor menor também. Claro que com uma boa diversificação, com o estudo, você conseguiria valores maiores do que o que a gente vai apresentar, ou até com uma estratégia melhor do que essa apenas, de comprar todos os meses o mesmo valor, no mesmo dia e etc. Você também conseguiria um valor maior do que esse. Mas vamos nos ater a estratégias simples. Uma, a pessoa comprou e ficou esperando o longo prazo. A outra, a pessoa também não acompanhou, mas comprou todo dia primeiro de cada mês, ela foi lá e fez o aporte dela mensal. Então, vamos voltar aqui agora para as imagens e vamos ver os resultados. O primeiro investidor que botou lá 300 mil da moeda japonesa, ele investiu com a cota inicial a 38.916, num suposto ETF que acompanha o índice Nikkei 225, ele hoje tem uma cota final 20.618. Então, ele esperou 30 anos, esperou a vida dele toda, para descobrir que o valor dele de 300 mil caiu para 158 mil, ou seja, ele perdeu 2,12% ao ano no investimento dele. Então, isso aqui é bastante sentido, e a gente já está falando de uma vida inteira de investimento, e como a gente vê aqui, a pessoa perdeu no longo prazo na Bolsa do Japão, porque a Bolsa tinha uma bolha antecipadamente. Então, esse é o ponto que o nosso leitor falou para a gente, ele não investe na Bolsa porque ele tem medo que aconteça isso na Bolsa do Brasil. Agora, olha só uma outra estratégia, uma estratégia em que você investe os mesmos 300 mil, só que esse 300 mil é investido mensalmente, todo dia primeiro. Então, dessa forma, você conseguiu várias cotas, é como se você tivesse comprado 20 cotas desse índice Nikkei, lembro que está tudo entre aspas, é como se fosse um ETF desse índice, e a cota final hoje é 20.618. Então, quando você multiplica a quantidade que você tem de cotas vezes a cota final, você chega num valor de 426 mil, ou seja, uma rentabilidade anual de 2,29% ao ano. Cara, é uma rentabilidade boa? Não é, mas pelo menos você ganhou 4% a mais do que a outra rentabilidade lá que você teria se você só esperasse. Então, quer dizer, você já melhorou muito o teu investimento. Segunda coisa, a Bolsa do Japão, a gente está falando de juros menores, a gente não pode comparar com o Brasil, por exemplo, a gente está falando de inflações menores. E com certeza uma boa estratégia, igual a que eu monto lá na nossa área de membros, igual eu monto nos cursos, igual a gente tem inclusive duas carteiras gratuitas, como membro bronze, é só você ir lá na descrição e você dar uma olhada, você vai conseguir muito provavelmente empresas com rentabilidade maior. Por quê? Porque a gente usa estratégias de investidores do passado que tiveram sucesso, porque eles normalmente compram empresas mais baratas do que deveriam ser. Você poderia aumentar essa tua rentabilidade com estratégias mais específicas, mais certas, mais corretas, como as que a gente mostra. Então, o que eu queria mostrar para o nosso investidor, para o nosso leitor, ou até para você que está assistindo a gente, é o seguinte, o fato da Bolsa cair não é um grande problema, como aconteceu lá na Bolsa de Tóquio. O grande problema é você não saber reagir a essa queda. Quer dizer, o primeiro investidor, o que ele fez? Ele pegou e deixou o dinheiro parado. Foi melhor do que se ele tivesse vendido, por exemplo, a 8 mil, que ele teria perdido esse dinheiro. Mas talvez se ele tivesse investido em uma renda fixa no Japão, ele teria crescido. Mas a gente precisa saber reagir, a gente precisa saber os momentos de aportar, a gente precisa saber o que fazer, a gente precisa ter uma estratégia. Eu bato bastante nessa tecla. Espero que tenha ficado claro que a Bolsa caiu, mas o investidor da Bolsa do Japão não necessariamente perdeu dinheiro. Obrigado a todos, abraços, bom final de semana para vocês. Enquanto isso, eu vou continuar curtindo as minhas férias. Bons investimentos a todos. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.